Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês para mais essa aula. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Já separaram o seu material? Prepararam o seu cantinho de estudos? Se está tudo ok, tudo tranquilo. Então, queridos alunos da EJA, então vamos começar a nossa aula agora. Nossa aula de hoje vai ser a aula de História e Geografia. E ela foi preparada, produzida pela professora Clésia e eu, a professora Laís, e vou apresentar para vocês. Então, nossa aula, como sempre, vai começar com uma mensagem para recebê-los, dizer que é bom estar com vocês, para acolhê-los nessa aula de hoje. Porque é sempre gratificante para nós, professores, encontrar com esses alunos tão especiais que são os alunos da EJA, né? Que não desistiram, que decidiram retomar seus estudos, correr atrás dos seus sonhos. Muita gente aí que quer voltar a entrar no mercado de trabalho. Isso é muito admirável. E o acolhimento é exatamente isso. Assim como nós acolhemos vocês, né? Na escola, na sala de aula, vocês também podem acolher uns aos outros. Todos nós podemos acolher uns aos outros. E o acolhimento é enxergar a beleza na diferença do outro. Será que você é capaz de fazer isso? Enxergar a beleza na diferença do outro? Ou será que você acha que a beleza do outro, que a diferença do outro não é uma beleza, é algo ruim, só porque o outro é diferente, pensa diferente, age diferente, é diferente? Então, fica aí essa reflexão, que você possa acolher o seu próximo, enxergando beleza nessa diferença que todos nós temos, né? Todos nós somos diferentes uns dos outros. Nossa aula de hoje vai falar sobre a origem do povo brasileiro. E se você observar aí nessa foto, né? Nós podemos ver várias pessoas com características físicas diferentes. Tem pessoas com com cabelos cacheados, cabelos lindos, tem pessoas carecas, cabelos brancos, pessoas jovens, pessoas mais velhas, negros, brancos, asiáticos, tem pessoas ruivas, tem gente de todo tipo aí nessas fotos. E aí nós pensamos na origem do nosso povo, porque é exatamente isso que nós encontramos quando nós observamos as pessoas, que nós vemos nas ruas, nos locais que nós vamos, nas multidões que nós vemos por aí. Não atualmente, porque não está podendo se reunir multidões, né? Mas quando nós vemos, nós vemos uma grande diversidade de pessoas no nosso dia a dia. Mas qual é a origem do nosso povo? Por que que ela é tão diverso dessa forma? É isso que nós vamos estudar hoje. porque se nós pensarmos em outros países, nós podemos ver que tem países que não tem uma diversidade assim tão grande, que as pessoas em certos lugares são muito parecidas. São muito parecidas umas com as outras. Não são tão diferentes umas das outras como aqui no nosso país. Não é como o povo brasileiro, que tem tanta diversidade. Então, é exatamente importante nós estudarmos sobre essa origem, para conhecer, para respeitar essas diferenças e para como nós vimos na mensagem inicial, promover esse acolhimento, enxergando a beleza na diferença do outro. E aí eu só vou, vai ficar mais fácil eu enxergar essa beleza, fazer esse acolhimento, se eu tiver um olhar e se eu tiver o conhecimento de onde é a origem daquela pessoa. E saber que aquela pessoa, mesmo tendo uma origem de outro país, por exemplo, que ela pertence ao mesmo povo que eu. E é isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Para começar, nós vamos ler a letra desse samba-enredo da Mangueira. Vamos lá? Foi um samba-enredo criado para o carnaval e tal. E foi feito justamente falando sobre isso. Vamos lá. Deus me fez assim, filho desse chão. Sou povo, sou raça, miscigenação. Mangueira viaja nos Brasis dessa nação. O branco aqui chegou, no paraíso se encantou, ao ver tanta beleza no lugar. Olha aí, então já está falando dos portugueses. Quanta riqueza para explorar. Índio valente guerreiro não se deixou escravizar, lutou. E um laço de união surgiu. O negro, mesmo entregue à própria sorte, trabalhou com braço forte na construção do meu Brasil. Aí, então, ele já falou do índio, que não se deixou escravizar, e do negro, que foi, que trabalhou para construir o Brasil. Então, aí já falou de três povos diferentes. É sangue, é suor, religião, mistura de raças num só coração. Um elo de amor à minha bandeira, canta a estação primeira. Cada lágrima que já rolou, fertilizou a esperança da nossa gente. Valeu a pena. De norte a sul desse país, tantos brasis, sagrado celeiro, crioulo, caboclo, retrato mestiço, de fato sou brasileiro. Sertanejo, caipira, matuto, sonhador, abraço o meu irmão para reviver a nossa história, deixar guardado na memória o seu valor. Sou a cara do povo, mangueira, eterna paixão. A voz do samba é verde e rosa e nem cabe explicação. Então, essa música é o samba-enredo, que foi cantado em 2009. E o título é A Mangueira Traz os Brasis do Brasil, mostrando a formação do povo brasileiro. E olha que interessante, que ela traz exatamente essa origem principal, que é do branco, dos portugueses, europeus, do índio e do negro. E aí fala que muitas lágrimas rolaram, foi derramado o suor. E aí fala da miscigenação, dos mestiços e também dos povos que foram sendo formados dentro do Brasil. Ele fala Brasis dentro do Brasil. Porque aí tem o sertanejo, que já tem uma cultura diferente, tem o caipira. E aí, se você vai para o norte, tem uma cultura diferente, no nordeste, no sul. E isso tudo quer dizer que o nosso país, além de ter uma diversidade étnica e física, também tem uma diversidade cultural. Vamos lá. Agora nós vamos refletir sobre a letra da música que nós acabamos de ler. Quais são os povos que deram origem ao povo brasileiro? O que é miscigenação? Quais reflexões, a partir da letra da música, podem ser levantadas sobre a formação do povo brasileiro? Então ficam aí essas três questões que você pode refletir, você pode pensar, responder aí no seu caderno, ou responder durante a sua aula, se você estiver na sala de aula, questionando e explicando aí com o seu professor, com os seus colegas. Se a gente observar na letra da música, a primeira pergunta, quais são os povos que deram origem ao povo brasileiro? Lá no início, quais foram esses povos? O povo que já existia aqui, que foram os índios. O povo que chegou, imigrantes europeus. E o povo que foi trazido à força, que foram os africanos. Então nós temos aí três povos que deram origem ao nosso povo. Depois tiveram outros imigrantes, mas é menor número, maior número, e os que deram origem, ou seja, os primeiros que deram origem ao povo brasileiro foram esses três. A segunda pergunta é, o que é miscigenação? E aí você pode buscar no seu dicionário, você pode buscar na internet, e aí você vai encontrar a resposta. No dicionário, a palavra miscigenação quer dizer ação, processo ou resultado da reprodução entre pessoas de grupos étnicos diferentes, ou seja, é aquela palavra que também dá origem aos mestiços, ou seja, um branco se casou ou teve um filho com uma pessoa negra, ou um negro se casou, ou teve um filho com uma pessoa indígena, e aí foi se fazendo essa miscigenação. Porém, muita dessa miscigenação aconteceu não só dessa forma oficial, através dos casamentos, mas, infelizmente, através de muitos abusos que aconteciam nessa época, principalmente das indígenas e das mulheres negras, que eram as escravas, que eram abusadas, e aí dava origem a essa miscigenação, mas de uma forma negativa. Não podemos esquecer disso também. Então, essa miscigenação é essa mistura entre as raças, raças não, entre os grupos étnicos diferentes, que algumas pessoas chamam de raças, mas, na verdade, nós só temos uma raça, que é a raça humana, né? Nós temos as nossas etnias diferentes. E aí, a terceira pergunta é, quais reflexões, a partir da letra da música, podem ser levantadas sobre a formação do povo brasileiro? Nós vimos ali na letra da música que o branco, ele não fala português, ele fala branco, o branco chegou aqui e viu muitas terras, ouro e muitas riquezas para explorar. O índio não se deixou escravizar, e o negro construiu o país com muito trabalho. Mesmo tendo sido jogado à própria sorte, ajudou a construir o país com trabalho. Então, essas são as principais reflexões que nós vimos ali, logo no início da letra da música. E que esses povos, através dessa miscigenação, deram origem a outros a outros povos com culturas diferentes. Todos formam um povo brasileiro, mas com grupos com culturas diferentes, como ele traz ali o caipira, o sertanejo, mas tem também o da zona urbana, e assim por diante. Mas vamos lá. Origens do povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que ocorreu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos. Nesse caso, os índios. E existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão os carajá, bororo, caigangue e anomame. No passado, a população desses índios era de mais de 2 milhões de pessoas. Olha só. Então, os povos indígenas já estavam aqui antes do descobrimento do Brasil, antes dos colonizadores portugueses e espanhóis, europeus, chegarem aqui. Porque chegaram vários colonizadores aqui, mas quem teve realmente o direito, quem teve a posse para colonizar o Brasil foi Portugal. E aí, quando esses colonizadores chegaram aqui, os índios já habitavam aqui há muito tempo, eram os verdadeiros donos da terra. eram os povos nativos. Nativo é aquele que nasceu ali, que já nasceu ali. E, dentre esses povos que existiam, 2 milhões eram só dessas tribos que foram faladas aqui, Carajá, Bororo, caigangue e anomame. Porém, na época mesmo em que os portugueses desembarcaram aqui, existiam mais de 5 milhões de indígenas. Nesse, então, de lá para cá é óbvio que o número foi diminuindo, através de doenças, de mortes. E os portugueses até tentaram colonizá-los, escravizá-los também. Porém, eles não se deixaram escravizar, resistiram. E como eles conheciam muito melhor a terra do que os colonizadores, eles conseguiram resistir a essa escravização. Os povos africanos foi um grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 e 19. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Ou seja, eles vieram contra a sua vontade, não migraram para aqui porque quiseram. Imagina você capturado, separado da sua família, passar dias e dias com fome, quase morrer e ainda chegar aqui e ser colocado para trabalhar à força e sem receber nada por isso. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. E aí, uma coisa interessante, esse cultivo da cana-de-açúcar e do café, ele foi, principalmente da cana-de-açúcar que foi a primeira cultura que, o primeiro cultivo que deu certo aqui no Brasil e que foi amplamente difundido, ele deu tão muito certo porque os escravos que foram trazidos para cá, os africanos que foram trazidos para cá escravizados, eles sabiam muito sobre agricultura. E aí, sabiam tratar bem da terra, fazer a plantação e por isso que as plantações de cana-de-açúcar é que deram certo e também as de café, né? Porém, na época do café, aí já começou a acontecer a libertação dos escravos. Porém, muito do conhecimento que foi aplicado para que as plantações de cana dessem certo, de cana-de-açúcar dessem certo, foi trazido justamente pelos escravos africanos, pelos africanos que foram escravizados. Os imigrantes europeus e asiáticos também foram outro grupo que vieram de lá para cá. Os primeiros europeus chegaram ao Brasil, a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Nessa época, então, por volta do século XIX, lá fora, em outros países, houve uma grande propaganda de que o Brasil era uma terra fértil, uma terra boa, bonita. E, ao mesmo tempo, muitos países, muitas pessoas nesses países estavam passando por situações de fome, estavam sofrendo com secas e suas lavouras não estavam produzindo. E aí, você ouve falar de uma terra que é fértil, que tudo que você planta lá produz muito. Então, muita gente veio por conta própria, por vontade própria, se mudou dos seus países. Alguns vieram fugindo da guerra, de guerras civis que ocorreram em seus países e vieram para o Brasil. Se mudaram, se imigraram, foram imigrantes aqui no Brasil, tanto europeus como asiáticos. E aí, o governo fez, promoveu essa entrada, facilitando a emissão de documentos, doando terras, facilitando assim essa entrada e a vivência das pessoas. Porque as pessoas iam chegar aqui e iam precisar de casa, iam precisar de terra para plantar e assim por diante. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos, europeus, destacam-se portugueses, espanhóis, italianos, alemães. E em relação aos povos asiáticos, nós podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Então, tanto europeus como asiáticos também vieram nessas imigrações aí nesse momento. E o Brasil é um país que tem uma grande diversidade cultural também. Lógico que, tendo pessoas vindas de tantos países diferentes, é óbvio que ele ia abrigar uma grande diversidade cultural. Porque, imagina, eu venho de uma terra que fala uma língua diferente, tem um modo de viver, tradições, e eu vou morar em outro país, eu não vou abandonar as tradições do meu, do país de onde eu vim, eu carrego comigo as tradições. então, imagina cada um desses povos trazendo suas tradições dos seus países para cá, isso ia gerar uma grande diversidade cultural. Mas o que é mesmo a diversidade cultural? Ela é representada, a diversidade cultural no Brasil é representada pelas inúmeras tradições, manifestações religiosas, artísticas, culinárias, crenças e costumes dos diferentes grupos de indivíduos nas diferentes regiões brasileiras. Então, em todas as regiões, nós vamos ter tradições diferentes, religiões ou manifestações religiosas, culinárias, a comida também faz parte, as crenças, os costumes de cada um desses grupos de indivíduos. é importante compreender que somos um povo que surgiu de um grande agrupamento de povos de várias regiões do mundo. E é óbvio que, então, todas as pessoas merecem ter essa visibilidade, merecem ter as mesmas condições de acesso a todos os serviços, a todos os direitos de para todos. Direitos à saúde, à educação, à segurança, direito à moradia, todos aqueles direitos que são básicos. Então, se nós somos esse povo que surgiu de um grande agrupamento de povos, um não pode ser mais beneficiado do que o outro. E é aí que está aquela questão de eu enxergar a beleza no que é diferente. Não exaltar um povo, dizer que ele é melhor que o outro, ou deixar outros povos marginalizados. Marginalizados, nesse caso, veja bem o significado da palavra. Marginalizado é deixar a margem, ou seja, deixar de lado. Então, não posso deixar de lado algumas pessoas, alguns grupos, alguns povos. Deve-se incluir a todos nessa manutenção e na garantia dos direitos básicos. Então, por exemplo, a educação. Deve haver, deve existir garantia, educação para todos os povos, todos os tipos de pessoas que fazem parte do povo brasileiro. Então, se a pessoa é brasileira, independente dela ter vindo da sua origem, ter vindo da Alemanha, da África, ou veio do Japão, seus ascendentes vieram desses locais, mas a pessoa é brasileira. Então, ela tem o direito a ter todos os serviços e a garantir, ou melhor, ela precisa ter todos os direitos garantidos aqui no território brasileiro. então, porém, como muitas pessoas tiveram esses direitos negados durante muito tempo, aí, então, existem associações, existem leis e outros caminhos que levam essas pessoas que foram marginalizadas a esse lugar e a conquistar essas coisas e esses direitos que antes não, que antes era, de certa forma, proibido ou que era de difícil acesso. E aí, nós vemos algumas imagens que mostram, que continuam mostrando a nossa diversidade do mesmo país. Imagina aí se você, se alguma pessoa de fora ou alguém chegasse e dissesse que essas três pessoas são do mesmo país, pertencem ao mesmo país. talvez para uma pessoa que vive num país que não tem uma grande diversidade cultural fosse difícil acreditar, mas nós que somos brasileiros, nós sabemos que nós temos a origem indígena, temos a origem europeia e temos a origem africana dentro do nosso povo. Então, nós podemos dizer que nós somos parte, todos esses povos e todos os outros, principalmente esses três povos e depois os outros também fazem parte do povo brasileiro. Agora, você observa os seus amigos e o que é que vocês têm de semelhanças e de diferenças? E os seus traços físicos, a sua etnia, a qual povo será que os seus traços físicos remetem? Qual será a sua origem? Nós já trabalhamos com a origem e a lógica, mas você também pode observar a sua origem através dos seus traços físicos. Será que você se assemelha mais ao indígena, ao africano ou ao europeu? Conhecer nossas origens também é importante nessa caminhada de autoconhecimento, é importante conhecer a nós mesmos. Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Muito obrigada por ficar até aqui. Se você gostou da nossa aula, compartilhe com seus colegas, converse com eles sobre isso. E não se esqueça, a pandemia não acabou. Continue usando as máscaras. Tá certo? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.